Olá, pessoal, tudo bem? Quarta-feira, 3 de outubro, tem o quê? Tem futebol? Tem também, mas tem também aquela nossa dica especial de raciocínio lógico comigo, o professor Bruno Vilar, em parceria com o Blogs em Jurídico. Então, pessoal, hoje eu queria falar sobre o nosso concurso da AGU, tem lá raciocínio lógico, cinco questões, você encontra um curso sensacional no meu site de raciocínio lógico, mas além disso, eu queria falar de algo bem interessante. É tanto princípio que vocês estudam no direito, né, e aí cai mais um princípio na prova de raciocínio lógico, princípio da regressão ou reverso. Aí, meu Deus, o que é isso? Calma, princípio reverso é bem tranquilo, vocês vão fazer aí a AGU, o banco, a IDECAM, já cobrou no último concurso também, tem uma questão sobre isso, é, quando você tem um processo de contas, geralmente um processo algébrico, por exemplo, Maria tinha X reais, gastou metade em uma loja, depois metade em outra, depois gastou 5, 6, 7, significa dizer que uma série de gastos, ou retiradas, ou acréscimos, enfim, ele vai definir isso. E ele vai dar o valor final. Então, na verdade, é, você voltar a fazer as operações inversas, por exemplo, se eu multipliquei na ida, na volta eu divido, se eu somei na ida, na volta eu subtraio. Simples assim, simples assim. Então, fica essa dica especial pra vocês do nosso princípio da regressão ou reverso aí, que é esse princípio de fazer a operação contrária, ou inversa, vamos chamar assim, matematicamente falando, tá certo? Pessoal, tô na próxima quarta, eu espero vocês aqui com mais uma dica.